Música Galerinha, na nossa flash dica de hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado O câncer E também vamos aproveitar dentro desse tópico para falar de ciclo celular Então vem comigo aqui A gente costuma dizer que um ser vivo nasce, cresce, reproduz ou não e morre A célula mais ou menos faz a mesma coisa Imagine que a célula surgiu nesse momento que eu chamei de tempo zero Em sentido horário, você está vendo o gráfico, todo subdividido As duas principais divisões do ciclo celular são a intérfase ou interfase Como comumente os autores têm chamado E a mitose, que nada mais é do que um processo de divisão celular Em que uma célula vira duas células Beleza Essa interface é subdividida em três momentos G1, S e G2 Nessas etapas a célula primeiramente cresce Depois ela multiplica por dois o seu material genético Ou seja, ela duplica o seu DNA E por fim, ela vai fazer uma duplicação centriular Fazer uma intensa síntese proteica E uma boa reserva energética Para entrar em um momento de mitose Beleza Pessoal, durante todas essas etapas Que culminam na duplicação De uma célula A gente pode sim ter Em um momento ou outro Erros Para que a gente evite esses erros Ou evite a multiplicação de células com erros Na hora de se formarem A gente tem pontos de checagem Esses pontos de checagem são muito, muito importantes Por quê? Porque é a partir deles Que a gente consegue evitar que células anômalas se multipliquem A gente tem um ponto de checagem ao final da etapa G1 A gente tem um outro famoso ponto de checagem A gente tem um ponto de checagem antes da mitose E a gente tem um ponto de checagem em meio à mitose Toda vez que for detectado por enzimas específicas As principais As principais, sempre lembradas, são as ciclinas Toda vez que se detectam anormalidades no processo de multiplicação do DNA Ou anormalidades nos processos de separação de cromátides A célula é encaminhada para um processo de autodestruição Como é que funciona isso? Olha só Imagine que eu tenho uma célula qualquer saudável no nosso corpo E ela vai virar duas células Beleza Ela gerou duas células Inclusive, essa divisão, que é uma mitose É uma divisão equacional As células filhas geradas Carregarão a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe Essas duas células também entrarão em mitose A primeira, puc, puc, formou duas células E a segunda também, puc, poc O que aconteceu com essa célula? Provavelmente alguma coisa anormal Essa célula não está no seu padrão típico E no momento que a gente tem uma célula anômala Nós percebemos essa situação E na maioria das vezes encaminhamos essa célula Para uma etapa chamada de apoptose Esse momento de apoptose é uma morte programada da célula A célula percebe algo de estranho em seu funcionamento Por meio das enzimas de checagem E ela é encaminhada por uma autodestruição E ela é encaminhada por uma autodestruição Agora, o que é um efeito tumoral? O efeito tumoral ocorre quando, de alguma maneira Às vezes não muito bem conhecida Essa célula consegue driblar a apoptose Ela consegue driblar os pontos de checagem As sinalizações químicas que seriam necessárias Para que a gente tenha essas checagens Não são emitidas A célula consegue, com isso, continuar a sua multiplicação Mesmo estando em situação anômala Normalmente essas células vão ter acelerados os seus ciclos celulares E rapidamente a gente vai ter uma multiplicação tumoral Em células tumorais a gente não forma tecidos verdadeiros Essas células não chegam a se diferenciar de fato A ponto de assumirem uma função tessidual Elas se empacotam, se amontoam aos montes E o pior, elas podem se despregar Desses ambientes tumorais Cair na corrente sanguínea Ou em capilares linfáticos E se deslocar pelo corpo Se instalar em outras regiões E iniciar novos tumores O que a gente chama de metástase Agora, pessoal Esse evento, ele não é tão raro assim Ele pode ocorrer E a gente tem que estar preparado pra ele Tem pessoas que, de maneira muito ignorante Acham que não devem ficar procurando fazer exames E nem checando como está a sua saúde Porque pensam que Ah, quem procura, acha Meu, quem procura, cura Achar e fazer um diagnóstico precoce de um câncer É a principal chance que a gente tem de sobreviver Se você gostou dessa flecha dica A gente se encontra na próxima Tchau 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 Tchau